Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você teve uma crise de pânico e ficou com muito medo de morrer. Porque você pode ter sentido dor no peito, sudorese, uma sensação que não estava pisando no chão, falta de ar, sensação de sufocamento, até mãos frias, inclusive sensação de não estar onde você está. Mas apesar disso ter gerado em você um medo de estar enlouquecendo, ou um medo de ter um colapso cardíaco e morrer, eu quero te dizer, uma crise de pânico não é capaz de matar você. E eu quero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu vou explicar pra você porque que isso acontece e em que situação a gente precisa pensar de fato em doença cardiovascular. Por que situação a gente precisa se preocupar em desenvolvimento de doença cardiovascular relacionada à ansiedade? Uma crise de pânico é a maior resposta que o corpo pode dar em uma situação de medo intenso. Isso acontece em uma resposta à ameaça que o nosso corpo faz, com uma descarga enorme de cortisol, o nosso hormônio de estresse e adrenalina no corpo inteiro. E você, se já teve uma crise, sabe que é corpo inteiro, que não acontece só aqui. Aqui acontece a sensação de pavor, a interpretação, inclusive, disfuncional de que você vai morrer. Por conta dessa resposta que acontece essencialmente ali na região das emoções do cérebro e também no nosso eixo hormonal de estresse é que você tem todas essas manifestações que enganam você acreditando que você vai morrer naquele momento. Essa sensação acontece porque os sintomas físicos são muito intensos, especialmente quando a pessoa tem dor no peito. A primeira associação que ela faz é de infarto. E a outra sensação horrível é da perda do controle de si mesmo. Mas eu quero te dizer, uma crise, por conta desse circuito, de toda essa avalanche de adrenalina que o teu corpo recebe, ela não é capaz de te matar. Mas ela é capaz de te causar um enorme desconforto e a sensação da iminência disso. E é difícil para você acreditar em alguém que está dizendo para você que não, você não vai morrer, isso não está acontecendo, você não precisa ir para o pronto-socorro. Se isso aconteceu com você, provavelmente alguém, e você estava com alguém, a pessoa tentou acalmar você, mas você não acreditava. E não acreditava porque a parte do nosso cérebro responsável pela análise, raciocínio crítico, ela não fica funcionando normalmente na hora da crise. Você fica dominado pela parte das emoções, como se fosse um cérebro primitivo, querendo essencialmente reagir a uma situação de medo. Então, não se culpe se você não consegue ouvir a pessoa que está ao seu lado tentando lhe ajudar, e você sempre, já foi várias vezes ao pronto-socorro, ou fica em desespero e não consegue se acalmar. Porque nessa hora, a pessoa fica dizendo para você, acalma, não, não é isso, mas você não consegue acreditar. E aliás, pode até mostrar esse vídeo para as pessoas que tentam falar isso para você na hora da crise de pânico, e parece que você não as ouve, é exatamente por isso. O cérebro não consegue fazer a análise exatamente naquele momento. E é por isso que a gente tem que aprender o que fazer na hora da crise. Tem vídeo aqui nesse canal sobre isso, vai ficar aqui no card que o Bruno vai colocar. A gente tem que entender de fato o que está acontecendo para conseguir fazer com que o seu corpo sofra menos, a intensidade das crises baixas, e à medida que o tempo passe, você trate, você não tenha mais crise. E algumas pessoas dizem, é possível não ter mais crise? Super possível não ter mais crise, sim. Essa é uma outra resposta a uma pergunta que me fazem sempre. Mas quando a gente precisa se preocupar com doença cardiovascular? Por que que a ansiedade pode também se relacionar a infartos, a doença arterial coronariana e também a hipertensão arterial sistêmica? Quando uma pessoa passa uma vida ansiosa sem tratar com comportamentos que favorecem o desenvolvimento de doença cardiovascular. E aí nós estamos falando de estilo de vida adoecedor. Porque pacientes ansiosos, a gente já sabe disso por revisões bibliográficas, inclusive, que pacientes ansiosos tendem a ter um estilo de vida menos saudável. Tendem a fazer menos exercício, tendem a comer muito carboidrato refinado, uma alimentação muito cheia de açúcares de verdade, né? E aí isso tem um padrão de desenvolvimento de inflamação corporal. E aí você desenvolve um quadro metabólico crônico que contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E se o Brasil é o país mais ansioso do mundo, isso já reconhecido, então a gente precisa ensinar sobre a ansiedade. A gente precisa falar sobre esses cuidados, para que também tenhamos cuidado com o desenvolvimento maior cada vez mais de doença cardiovascular. Por isso que falar de ansiedade, compartilhar conteúdos como esse, inclusive peço a você, se você acha que isso ajuda outras pessoas, compartilhe em seus grupos depois desse vídeo, porque nós precisamos prevenir o desenvolvimento dessas doenças. E é por isso também que tem vídeos aqui nesse canal sobre mudança de estilo de vida, sobre alimentação, sobre intestino, sobre estratégias naturais para ajudar você a melhorar o seu estilo de vida e ajudar o seu corpo a não desenvolver doenças crônicas cardiovasculares. Isso sim deve ser uma preocupação sua em relação ao coração, mas a crise de pânico em si não vai matar você. Fique tranquilo sobre isso. Certo? Olha, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a lhe responder a pergunta se ansiedade pode matar uma pessoa. E se respondeu e você acredita que pode ajudar outras pessoas a saberem que não e que elas precisam de um estilo de vida saudável, clica no curtir, compartilha esse vídeo em seus grupos, inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!